Duas notícias extremamente positivas para essa tarde de quarta-feira ensolarada aqui para o torcedor palmeirense. Uma é sobre o patrocinador Master, que foi um valor absurdo, inclusive vocês já devem ter ouvido. E a outra é sobre um jogador que o Palmeiras parece estar querendo dar o chapéu no Alexandre Matos, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. E aquele protocolar de sempre, peço por gentileza para você. Na verdade nem sou eu, é o periquito maluco aqui que está pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos. E eu peço por gentileza para você comentar, comenta sobre os assuntos, porque é extremamente importante. Lembrando que eu respondo quase todos, nem todos, porque às vezes não dá tempo, mas quase todos eu respondo o comentário de vocês, tá bom? Então fique com a gente, vamos falar um pouquinho sobre essa tarde aqui, mais uma tarde sem futebol do Palmeiras, porém com muita notícia. Leila Pereira avalia oferta de mais de 300 milhões por patrocínio master do Palmeiras. É uma bete, mas vale a pena a gente estudar essa possibilidade aí. Mais uma vez eu pergunto a você, eu estou tentando fazer esse termômetro sempre. Você aceitaria uma bete no Palmeiras? Porque o valor é atrativo, né? É muito forte esse valor que estão falando aqui. Empresa, lembrando que essa matéria é do nosso palestra e também foi assinada por um outro site que o repórter é o Rafael Leitão, tá bom? Inclusive tem muito a ver com a gente, né, Rafael Leitão. A empresa de apostas esportivas teria interesse em assumir o patrocínio do time principal do Palmeiras. Já que a Crefisa, a Faculdade das Américas, empresas de Leila Pereira defendem e dependem muito de possibilidades de poder sair. Lembrando que eu falei sobre, eu acho que a Leila Pereira utilizou 150 milhões, que é o máximo que a Crefisa pode pagar. Se chegar um patrocinador que possa dar mais, eu acredito que ela sai de cena. Caso não chegue nenhum patrocínio que possa dar mais que 150, ela permanece e vai ser a nova patrocinadora para os próximos anos aí, a Crefisa. Eu acho que ela continua no Palmeiras caso não chegue nesse valor. Mas pelo visto aqui, a não ser que a Leila Pereira não queira a bete, que é algo que a maioria, a grande maioria do torcedor não está querendo não, né? Bastidores agitados no Palmeiras. O Palmeiras aproveitou a data FIFA para turbinar a preparação visando a reta final do Campeonato Brasileiro Betano. E lembrando que tudo isso, falando um pouquinho sobre a W Torre, falando sobre tudo que aconteceu nos últimos dias aí. A Leila Pereira, a gente critica, mas ela tem grandes ideias e ela está fazendo uma boa gestão. Lembrando que a gente sempre fala sobre isso, né? Mas na parte do futebol em si, ela manja muito de clube, né? Associados, clube. Mas o futebol, ela deixa muito a desejar e as palavras dela mostram muito que ela deixa a desejar, né? Mas falando um pouquinho sobre o Sporting Bet, está regularizada no país e se aproxima de fazer uma oferta absurdamente alta para o Palmeiras. O apontamento do portal citado compara a oferta apresentada pela Esporte da Sorte, que estava na marca futebolística do futebol feminino e propôs um investimento de 310 milhões. De acordo com o nosso palestra, a oferta do Sporting Bet é 15% maior e chega a 356 milhões de reais por 3 anos. Vale destacar que a Esporte da Sorte ainda está regularizada, está tentando a sua regularização. Ela só está regularizada lá no Rio de Janeiro, né? Mas já pode atuar no Brasil aqui. Já a Esporte Bet, já está tudo certo. Ela está regularizadinha, pode atuar da forma como ela quiser no nosso país. Por isso que muita gente fala, eu prefiro a Esporte Bet porque parece ser uma casa mais séria. O Esporte da Sorte teve muitos problemas aí, né? Até com influenciadores e tal. A gente vê que a gente não fica muito confortável se for a Esporte da Sorte. Mas a Esporte Bet, por não ser do nosso país também, isso eu acho que ajuda bastante para que possa ser ela. Recentemente, Leila Pereira externou que não prioriza uma empresa de apostas, pois procura um patrocinador mais consolidado no mercado. Porém, a Esporte Bet atua muito bem no ramo e se encaixa nas questões desejadas pela diretora do Palmeiras, pela presidente do Palmeiras. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Vale lembrar que a Puma já falou várias vezes para a direção do Palmeiras que quer que ela resolva essa situação o mais rápido possível, até pelo fato de produzir as camisas para o ano que vem. Precisa saber quem vai estar estampado na camisa do ano que vem para ela começar a produzir. Já é o terceiro ultimato na Leila Pereira da Puma para poder fechar logo, legalizar logo o próximo patrocínio. Inclusive, eles deram um prazo, né? Que esse prazo já foi, pelo visto, estourado. Mas vamos para o próximo assunto. Palmeiras atravessa Alexandre Matos e entra forte na questão de contratação do Christian, do Atlético Paranaense. Vou falar um pouquinho os números do Christian aqui. Ele é volante, eu não sei para que, a não ser que algum volante esteja de saída do Palmeiras. O jogador tem 23 anos de idade. Ele atuou no Campeonato Brasileiro 19 vezes e fez um gol. Copa Sul-Americana 11 vezes e fez dois gols. Copa do Brasil 6 vezes e fez dois gols. Campeonato Paranaense 12 vezes e fez um gol. E a Libertadores 5 vezes e fez um gol em 2023. O restante que eu falei, a única que é 2023 é Libertadores. O restante é tudo em 2024, tá? Mas eu não sei por que está atrás desse jogador. Volto a dizer, a não ser que vá sair algum volante. Porque o Palmeiras tem muitos volantes com características semelhantes a dele, que vai um pouquinho mais à frente. Mas aquele famoso box to box, não, né? Mas tem grandes volantes aí que eu acho que não há necessidade, né, cara? Tira a possibilidade de outros jogadores contratando o Christian pro Palmeiras. Não acho interessante. E lembrando que essa matéria é assinada pelo Matheus Martins Fontes e também está no site Gol, tá? Só pra deixar claro aí que não é a nossa fonte. Tem os portais que estão falando sobre essa possibilidade. Segundo o portal Gol e o Matheus Martins Fontes, Anderson Barros entrou na concorrência com o CEO do Cruzeiro, que é o Alexandre Matos, pra tentar trazer o Christian. Lembrando que eu não acredito nessa notícia aqui. Eu acho que não é verdade. De verdade, eu acho difícil, remota a possibilidade. A reportagem desta quarta-feira, Thiago Fernandes, do Gol, informa que o Verdão entrou na disputa pelo meia Christian do Atlético Paranaense. Segundo a reportagem, os mineiros avançaram pela aquisição nos últimos dias. Porém, entretanto, todavia, o interesse de Abel Ferreira pode mudar os rumos das tratativas. O volante foi revelado pelo próprio Furacão e tem contrato vigente na Liga Arena. Até 2025, de acordo com a reportagem, Abel gosta muito do jogador, por ser um jovem de 23 anos, polivalente, em um setor dinâmico como o meio campo. Será que o Palmeiras vai realmente dar o chapéu no Cruzeiro, cara? Não acho, não... Volto a dizer. Eu gostaria muito da opinião de vocês, mas eu não acho interessante contratar esse jogador. É um jogador novo, não é ruim, ele é um bom jogador, porém, não acho necessário pra posição. Lembrando que, mais uma vez, eu reitero, eu acho que tira a possibilidade de outros jogadores crescerem ali naquela posição, até porque já tem jogadores naquela posição. Enfim, essas são as últimas notícias. Peço por gentileza pra você deixar o seu like, que é muito importante. E muito obrigado. Até o próximo vídeo.